A dona Lola, menina aqui com 28 dias, né Lola? 28 dias a menina Olha o tamanho Bonita, né? Mansinha Muito dócil É, menina bonita, né? 28 dias de vida Asinha empenada, papai vê debaixo da asinha Papai vê como tá aqui Levanta a asinha, papai vê aqui Começando aqui As peninhas amarelas Vai ver mais um pouquinho Olha aqui, que beleza 28 dias, né Lola? É, toda bonita, alimentada Papinha gold, né? Bonita, né? É, muito bonita A bolinha aqui pra você brincar Aqui, ó Brinca Brinca tua bolinha, brinca Aqui, brinca Muito bobinha ainda Nem 28 dias E aí E aí E aí E aí